Música Eu sou um dos aprovados aqui, estou aqui em... Eu sou um dos aprovados no último concurso aqui para a Guarda Municipal, desde 2009 nós participamos desse concurso, nosso nome foi publicado em diário oficial desde 2010, julho de 2010, apenas em 2011 a prefeitura convocou a mensagem da turma, foram feitos 90 vagas para o município e até agora só foram chamados 45 guardas municipais, com esses 45 guardas municipais apenas, o município com mais de 350 mil habitantes, juntando com o efetivo que já tinha, hoje atualmente só tem 97 guardas municipais, ok? Ativos, restando aqui mais 45 com mais 43 do cadastro de reserva, que juntando todos esses, ainda não daria para superar a necessidade do município, tendo em vista que a gente tem mais de 350 mil habitantes nesse município, ok? Eu estou aqui com um documento aqui do Ministério da Justiça, que agora no dia 13, ele destinou 20 milhões para todas as guardas municipais, mas o que que acontece? Para obter essa linha de recurso, município, ele precisaria pelo menos ter 200 guardas efetivas, ativos no momento. O que que acontece? Esse é só mais um recurso da Secretaria Nacional de Segurança Bucos, o SENASP, que a gente vai perder, por quê? Porque não tem efetivo, tem aqui aprovados, aptos, pessoas aptas, mas é só perder o recurso que faz o recurso do governo federal, por quê? Porque não tem efetivo, mas por quê? Porque a gente não chama o chão, aí as guardas municipais aqui, tudo sucateado, as viaturas, eu mesmo presenciei, fui lá, vi um gol aqui, no tempo da, não sei nem, tem mais nem anos ali, naquele gol ali, eu tenho aqui tudo. Tem uns casos aqui, tudo sucateado, só são três modos para um município desse, um município com uma área quadrada maior que Fortaleza, três modos e tudo sucateado. Eu cheguei a presencial, alguns guardas comentando na praça, é, vamos agendar aquela moda ali, em Revitapia, isso é inadmissível, já para um servidor público ter que consertar o veículo para poder fazer o patrulhamento do município. E cadê esse, gestor, para poder investir? Porque dinheiro tem, com certeza tem, para investir na guarda. O que eu estou tendo é a competência, o que eu estou já renovando o veículo para oferecer, eu passei no concurso, estudei, passei por todas as partes, mas não foi para o diário oficial, estou aqui há três anos esperando para subir um concurso, sempre o município, a necessidade é extrema. Eu estive aqui à noite, eu sempre vejo aqui como era que eu estava atuado, eu estive aqui à noite conversando com as meninas aqui da faculdade, e aí disseram, xixi, era tão bom quando tinha aquela viatura da guarda montando aqui, até ninguém viu os assaltos e tudo da longe de idade. Mas agora não tem mais, aí eu perguntei, por que? Não parece que os dias disseram que tinha quebrado, que era uma única viatura funcionando. O mundo escolar acabou, passou só uma temporada e já acabou. Eu quero perguntar agora aos gestores aí, a todas as autoridades, porque perguntei, a gente, como eu estou com um documento aqui, do Estado do Ceará, do Tribunal de Força do Município, diz que existe um antigo aqui, mais de três milhões aqui para se investir no suporte da guarda, o gerenciamento da guarda de calcaia. Eu não sei de que forma esse dinheiro pode ser investido, mas até 2003 seria investido, mas até agora, cadê? É necessária a convocação da gente já, porque ter uma guarda comunitária pode apoiar a polícia e tudo, a gente pode inibir os assaltos, isso é inibido. O vagabundo vê ali que a gente está ali no patrulhamento, de uma forma ou outra a gente, com certeza, não vai inibir os assaltos. E precisa que o pessoal, porque aqui tem faculdades, não é faculdades, colégios, existe a necessidade. Se você for num colégio desse, aqui da prefeitura, não tem guarda não, tem vigia lá. Inclusive em 2010, bateu uns fotos de vigia dentro dos colégios, sem camisa, de qualquer jeito. Como é que aquele rapaz ele vai fazer, que tipo de segurança ele vai fazer ali para aquela população, para aqueles alunos? E é isso aí que eu tenho a falar, entendeu? Eu estou só aguardando aí a minha convocação. Se Deus quiser, eu sei que o meu concurso só vai se vencer em junho de 2014, mas eu tenho certeza que em 2014 eu estarei aqui para fazer a segurança de todos, a vida é de todos que eu tenho que ter. Obrigado. Obrigado. Obrigado.